É possível unir o conhecimento acadêmico à vida cotidiana? No PET Conexões de Saberes da Escola de Engenharia Elétrica e de Computação, Teoria e Prática andam juntas. O programa visa ampliar a relação entre a universidade e a comunidade. Um dos objetivos é a formação de jovens universitários em pesquisadores. Com o formato de Conexões de Saberes entrando agora no grupo PET, se criou duas categorias dentro do programa de educação tutorial. O PET, vamos dizer assim, tradicional, que já vinha até então, e o PET Conexões de Saberes. O programa possibilita o desenvolvimento profissional pautado pela ética, pela cidadania e pelo dever social da educação superior. O processo seletivo do programa de educação tutorial consiste em um edital. Então, todo o grupo PET tem que se lançar, se não tem que lançar um edital, para fazer a seleção. No caso do Conexões de Saberes, não é qualquer aluno desses três cursos, que tem a respeito à renda da família, também à instrução familiar, que pesam nesse processo seletivo. O PET Conexões de Saberes é a UFG com compromisso social. Eu repeti tudo, né?